E continua internado em estado grave na UTI do Hospital de Base de Rio Preto, o motorista de 37 anos que bateu carro em um muro de um condomínio no bairro Vila Dias, em Rio Preto. O irmão dele, que estava no banco do passageiro, e uma criança de 3 anos também ficaram feridos, mas já foram liberados. Na imagem de uma câmera de segurança é possível ver o momento em que o motorista perde o controle do carro em uma curva na avenida. A imagem flaga o momento em que a criança e o passageiro do carro foram arremessados para fora. Segundo a polícia, eles estavam sem cinto de segurança. A diretoria do condomínio pede, desde 2015, um redutor de velocidade ali no local. A Secretaria de Trânsito diz que faz estudos e que ações são tomadas assim que esses estudos, ou melhor, serão tomadas assim que esses estudos terminarem.